Olá pessoal, boa tarde, bem-vindo ao meu canal, viajando pela Europa Neste momento estou aqui na A4, a chegar a Montemoro Novo Infelizmente está tudo aqui a arder, é uma tristeza Mas pronto, eu resolvi enfilmar isto que é para partilhar com vocês O meu trabalho do dia-a-dia, como eu já disse E então de vez em quando acontecem estas coisas, não é? E então olha, não vou dizer para desfrutar, isto é coisas que não é para desfrutar Mas há que partilhar, pronto, há que partilhar para vocês verem, tá bom? Então vá pessoal, vamos lá tomar atenção aqui a isto Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, 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 vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Fome, Deus, isto está tudo a arder, Jesus da minha alma Ais isto é uma tristeza, isto é uma tristeza E isto é uma tristeza mas tudo o que eu não queria é o que está a acontecer a polícia, vamos lá ver se eu consigo passar, vamos ver se eles me deixam passar está tudo a ardeir aqui a renta à estrada como podem ver está aqui tudo a ardeir, a polícia vou lá, vou lá, consegui passar até faz arrepiar até faz arrepiar e é isso pessoal, não se esqueçam de pôr os vossos likes fazerem os vossos comentários que eu agradeço imenso, está bom? este incêndio é aqui antes de chegar entre Raiolos e Monte Moro Novo ok? então vá pessoal, fiquem bem e um grande abraço então vamos lá, vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá